Meus amigos do AmazonSat, voltamos nesse bloco e vamos tratar agora de um outro assunto bastante importante e interessante, por que não? Vamos falar sobre os tijolos de concreto. Esse material que é muito utilizado nas nossas construções e nas nossas reformas de casas e apartamentos também. Então para saber como é feito esse material, viemos até uma empresa especializada que fica aqui no Novo Aleixo chamada Texalon e vamos conversar agora com o proprietário da empresa que é o senhor Dio Césio e ele vai explicar um pouco sobre esse procedimento na fabricação dos tijolos de concreto, ok? Olá, como vai? Tudo bem? Senhor Dio Césio, como que é fabricado esses tijolos de concreto? Explique para os nossos amigos telespectadores que vocês possam entender. O tijolo de cimento, ele é fabricado com cimento, propriamente dito. Nós temos vários tipos de tijolos. Temos estrutural e vedação. No caso, o vedação, ele leva um pouco menos de cesto do areião fino e o estrutural é um tijolo mais forte. No caso, o vedação, ele tem o de 9, que é um tijolo que é feito com areia e cimento e no caso dos de 14, já que é outra medida, ele já leva o seixo fino que se chama areião. O resto, o de 14 também de 19, que também são outro tipo de tijolo já para a fundação, um tijolo muito mais reforçado, também é outro tipo de traço. Então, quer dizer, cada tipo de tijolo tem um traço. Ou seja, dependendo da finalidade do tijolo, tanto para revestimento, a fundação, a estrutural, a medida dos materiais que compõem, faz a composição da mistura é diferente, mas basicamente os materiais usados, seria areia e seixo, o que mais? Água? Isso, é o material mesmo. Só muda justamente o que está falando do traço, né? Porque é seixo, areia e cimento e água, que você acabou de falar, né? No resto, quando muda só o traço, de um para o outro, estrutural para vedação, porque no caso estrutural é para fazer justamente o que está falando de estrutura e o vedação é para fazer fechamento. Se fala mais para fechamento. Muito bem. Na sua empresa, eu estou vendo vários tipos, não é somente o próprio tijolo de concreto ou de cimento que ele fabrica, né? Tem outros materiais. Poderia explicar um pouco que tipo de materiais o senhor fabrica também? É, nós temos, o nosso carro-chefe é justamente o tijolo, né? Mas nós temos também, trabalhando com o brocete, né? O intertravado e o liso de diversas medidas, né? E as medidas que eu digo, de 8 e de 10. Nós trabalhamos com o pisograma, que é aquele que eles colocam na calçada. Nós trabalhamos também com o elemento vazado, que se pede muito para, no caso, galpões, né? Que eles usam, por causa da ventilação, que eles chamam também de antichuva, né? Quando não molha para dentro. Então, esses são os materiais que a gente também trabalha. É, deixa eu lhe perguntar uma curiosidade que o nosso amigo telespectador pode ter, é, diferença entre tijolo de barro e tijolo de concreto ou de cimento, né? Quais são as diferenças? Ou seja, quais são as vantagens que o senhor vê em trabalhar com tijolo de concreto? Por favor, passe essa informação para o nosso amigo telespectador. Na verdade, o tijolo de cimento é um tijolo que falta às pessoas, né? Procurar saber, realmente, as vantagens que existem, né? Nós trabalhamos muito para as indústrias, distrito, no caso, galpões, que dentro do projeto dele já exige o tijolo de cimento. Porque é um tijolo que é um assentamento rápido, né? Gasta pouco material no assentamento, no caso, o cimento. Com areia. E, digamos assim, a obra, ela fica, terminou de assentar o tijolo e já está pronta. Não sei que você queira fazer embuçamento, mas, fora isso, ela já fica pronta porque o tijolo já é embuçado, né? Já é um tijolo pronto, só pronto para pintar mesmo, ou passar, caso queira passar alguma massa. Mas, na verdade, é um tijolo de rápido acabamento e você vê a produção, no final do dia, você vê uma produção boa. Ou seja, traz um pouco mais de agilidade na construção, na conclusão da própria obra e simplifica o procedimento de trabalho. Ou seja, encurta um pouco o tempo de execução também. Seria mais ou menos nesse sentido, fora a questão estrutural também, né? Com certeza, porque, no caso, tijolo cerâmico, a gente chama, né? Você trabalha três vezes, que a gente sempre fala, né? Comenta muito sobre esse trabalho. Três vezes assenta ele, embuça de um lado e embuça do outro, né? E no tijolo de cimento, não. Ele é dois do outro, normal, né? Que ele é 40, 39, 40. E você terminou de assentar ele, não precisa mais fazer embuçamento, né? E sem contar também que ele tem uma economia. No final do projeto, no final da sua obra, você vai ver que você vai ter uma economia, dependendo de você fazer os cálculos direitinho. Muito bem. Bom, fora tudo isso que nós falamos, o senhor também trabalha com lajes premoldadas, né? Que é, parte, essencialmente, a utilização do próprio cimento, ou seja, dessa própria mistura, para fazer as vigas premoldadas, né? Também é um mercado bastante crescente, atualmente, né? Isso, com certeza. Também nós temos a laje premoldada. Também a gente só trabalha, como eu falei, o nosso carro forte era o tijolo, mas a gente também trabalha com a laje premoldada. Inclusive, nós temos uma equipe de profissionais que nós fazemos o serviço completo. A gente bota esse pessoal na obra para fazer assentamento das lajes, né? Escoramento todinho, como é pedido. E a concretagem, deixa a laje pronta, dependendo do cliente. O cliente entra em contato com a gente, a gente agenda, vai lá, faz um orçamento sem compromisso, entendeu? Manda um mestre de obra nosso lá, calcula direitinho, ele não vai ter problema com isso. Muito bem, muito bem. Eu achei bastante interessante saber como é o procedimento de fabricação desses tijolos, né? Tijolos de cimento ou de concreto, que nós conhecemos, né? É uma curiosidade que eu sempre tive em conhecer. E graças a essa entrevista, a essa apresentação, juntamente com a explicação do senhor Tio César, né? Estamos conhecendo hoje. Muito interessante isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a sua apresentação e as suas explicações, né? E sucesso na sua empresa, viu? Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de dar uma microempresa, né? Porque a gente precisa, né? Nós estamos num lugar aqui praticamente escondido, mas a gente está no mercado, graças a Deus, né? Então, nós precisamos de mostrar o nosso trabalho, né? A gente procurando fazer com perfeição, graças a Deus a gente trabalha buscando isso. E para que a gente tenha o nosso espaço também. Obrigado a você. Muito obrigado. Parabéns, meus amigos telespectadores. Então, espero que tenham gostado desta matéria, desta apresentação sobre uma curiosidade que nós sempre quisemos de passar, ok? E vocês acompanharam através das imagens, tá? Muito bem. Desta forma, estamos terminando o programa de hoje também. Espero que tenham gostado de todos os assuntos que abordamos hoje, ok? Para você acompanhar o nosso programa, acompanhe através do nosso fanpage, que é facebook.com.br Programa Sua Casa. E você que tiver alguma dúvida ou fazer alguma sugestão, entre em contato conosco através do nosso e-mail, que é suacasa.com.br Ok? Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.